Bom pessoal, vou mostrar um pouco aqui do meu filtro, ele é um SAMP com 177 litros, 35 litros de Ciporax de 15 milímetros, 100 litros de Oceantec de 10 milímetros, tem também um litro de Miracle Blade e um litro de Matrix, utilizo uma bomba que esta daqui, a minha bomba de recalque, salvo Se não me engano, elas tem 5.300 litros por hora, utilizo também aqui um reator, fosbom para meu purigênio, a água vem na bombinha lá, entra por aqui, desce, desce até o final do tubo e sai por aqui, um fluxo muito bom aqui em meu SAMP, também utilizo aqui por segurança um sistema de no-brake, com uma bateria externa, no-brake sem nodal, eu tenho aqui garantido mais de 30 horas sem energia, ainda no mesmo aquário, um cano esterropado em 2.200, com um filtro UV de 36, mais um que eu não lembro de quanto ali, tá? O de 36 passa aqui pelo sistema da minha recalque principal, beleza? Aqui é o controle da minha recalque, pra direita que está no máximo, pra cá diminui o fluxo, trabalho com ela no máximo, tá? Como eu não tenho todo o fluxo pra dentro do aquário, eu consigo trabalhar com ela no máximo, eu desvio a água aqui, sobe, pra cá retornando novamente aqui pro, no caso, segundo estágio, dentro, outro, só por desencargo de consciência mesmo, de um shark bag, mas não se faz necessário caso não queira. Então, eu tenho o desvio da água, da recalque, pra cá, causa todo esse fluxo aqui, melhorando a oxigenação, tanto das bactérias, que ficam alojadas nas mídias, quanto da água do aquário. Beleza? Então, essa aqui é a minha casa de bomba, né? Coração do aquário. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí